Bom dia para todos vocês, toda a turminha do segundo ano, graças ao papai do céu, ele nos permitir despertar mais um dia, viver mais um dia, então que a gente possa aproveitar bem esse dia que o papai do céu nos concedeu e nos dedicarmos também aos nossos estudos, que é a nossa maior responsabilidade, principalmente de vocês, crianças, essa é a maior responsabilidade de vocês, se dedicar nos estudos, nos aprendizados, para aprender tudinho, certinho, certo? E aí a Tia Jéssica está aqui para ajudar vocês na disciplina de inglês, né? Então a nossa aulinha de hoje, aulinha de inglês, nós vamos revisar alguns conteúdos que nós já estudamos, tá bom? E nós já vimos antes, né? Nós vamos relembrar essas palavrinhas, vocabulário desses conteúdos, para que a gente possa realizar a atividadezinha extra do nosso livro, né? O livrinho de vocês, lá no final, nas últimas páginas, tem umas atividades extras sobre os conteúdos de todo o livro, tá bom? Então nós vamos revisar essas palavrinhas para poder fazer a atividade, são palavras também que estão na nossa provinha de inglês, né? Conteúdo da nossa provinha de inglês. Então, né? Que você possa prestar bastante atenção, repetir com a Tia, falar, para você gravar a pronúncia, o significado dessas palavrinhas e conseguir realizar a atividade, tá bom? Então vamos relembrar, né? Nós estávamos estudando nessas últimas aulas, né? A gente viu os membros da família, né? Da family e as frutas, certo? Deixa eu te colocar aqui. Pronto. Olha só, a gente viu family, os membros da família em inglês, e vimos também as fruits, as frutas, né? Então vamos relembrar, vamos ver se vocês aprenderam o mesmo. Será que vocês aprenderam o mesmo significado e a pronúncia? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, alguns membros da family, né? Mas os que são abordados no nosso livrinho de inglês é grandfather, grandfather, que é o vovô, né? O avô. grandmother, que é a avô. Mother, que é a mãe. Father, que é o pai. E aqui embaixo tem sister e brother, tá bom? Aqui do lado tem outros como aunt e uncle, que é tia e tio. E também aqui embaixo tem os cousins, que são os primos e as primas. Mas, pra série de vocês, o mais importante é vocês gravarem esses aqui que a gente viu no livro, tá? Que é grandfather, grandmother, mother, mother, father, sister e brother, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente escreve o grandfather, né? G, olha só a escrita, R-A-N-D. Da mesma forma, o grandmother, a grandmother, que é a vovó em inglês, né? Começa com a palavrinha grand, olha só. G, R-A-N-D. E acrescenta a palavrinha mother. M-O-T-H-E-R. Grandfather e grandmother, tá bom? Aí aqui embaixo temos mother e father. Mother, como é? M-O-T-H-E-R. Mother. E o father? F-A-T-H-E-R. Father, tá certo? Aí aqui embaixo nós temos os irmãos, ó. Que é sister e brother, tá? Sister. Como é que a gente fala o sister? Como é que a gente escreve? S-I-S-T-E-R. Sister. E o brother? B-R-O-T-H-E-R. Brother, tá bom? Então vamos repetir. Grandfather, grandmother, mother, father, sister e brother, tá bom? Os membros da família que a gente estudou. Depois de estudarmos a family, né? Lembra? Family, família, tá bom? Depois que a gente estudou a family, a família, nós começamos a estudar as fruits. Do you remember? Você lembra o que são as fruits? Fruits são as frutas, isso mesmo. Do you like fruits? Vocês gostam de frutas? Yes? Or no? Espero que sim, espero que todos gostem de fruta, né? Tão saudável, tão gostoso, né? Tem vários tipos de frutinhas. E aqui tem algumas, ó. Vamos relembrar. Já tinha mostrado pra vocês, né? Mas nós vamos relembrar aqui, ó. Algumas fruits. Vamos começar pela apple. Apple, que é a maçã. Delicious! Everybody likes apple, né? Acho que todo mundo gosta de maçã. Apple é a maçã. Depois temos aqui, ó. Orange. 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 Orange é a laranja, né? Isso também é bem fácil, né? Temos depois aqui o watermelon. Watermelon, que é a melancia, né? Watermelon é a melancia. Tem também uma frutinha que o nome é parecido com esse. Watermelon, que é o melon, que é o melão, né? Então, tem o melon, que é o melão, e tem o watermelon, que é a melancia, tá bom? Lá no nosso livrinho tem a palavrinha melon, o melão, tá bom? Então, melon, melão. Watermelon, melancia, tá bom? Depois nós temos aqui, pear. Pear. Pear é a pera. Depois da pera tem grape. Grape, que também pode ser chamado de grapes. Grape ou grapes, que é uva, uvas, tá? Grape. Tem também aqui e lá no nosso livrinho, a frutinha. Strawberry. Strawberry. Strawberry, que é o morango. E por último, tem aqui a banana, certo? Banana. Banana. Então, olha só. Apple, orange, watermelon, pear, grape, strawberry, banana. Ok? Pronto. Relembramos as fruits. Agora, nós vamos para a nossa atividade extra lá no nosso livro, que está nas páginas 122 e 123. Você consegue abrir aí nessas páginas? Pegue aí o seu livrinho e abra aí nessas duas páginas. 122 e 123. Tá bom? A tia vai explicar a atividade. Pronto. Todo mundo achou? Então, vamos lá. Deixa eu te tirar aqui o slide. Então... Ó. Na 122, né? Se é a 122, é a 123. Lá na 122, a atividade é sobre a family, tá bom? Family. Que foi abordado na unidade 8 do nosso livro, a unidade de Monte Carlo. Tá? Então, aqui é uma atividadezinha extra que tem no final do livro. Sobre a unidade 8. Que era sobre a family. Family, que significa família. Família. E diz assim, ó. Glue your family photo or pictures from magazines. Você vai colar fotos da sua family. Tia, eu não tenho foto da minha family. Então, você pode recortar figuras de revistas pra colar aqui, tá bom? Então, o que que ele quer que você cole? No primeiro quadrinho, quer que você cole grandfather. No segundo, a sua grandmother, tá? No terceiro e no quarto, também, a foto da sua... Do seu outro grandfather e da sua outra grandmother, tá? Então, a maioria de nós temos duas vovós e dois vovôs. Duas grandmothers e dois grandfathers, né? Por isso que tem dois quadradinhos pra cada, certo? Tem, ó. Dois quadradinhos pro vovô e dois quadradinhos pras vovós, tá? Tia, eu não tenho foto deles. Você pode desenhar ou pode recortar figuras de revistas que representem a figura de um vovô e de uma vovó, entendido? Aqui embaixo é sobre a sua mother e sobre o seu father, tá bom? Então, aqui você vai colar a foto da sua mother e aqui do seu father. Tia, não encontrei a foto. Mesma coisa, você pode desenhá-los ou recortar figuras de revista, livro velho, que representem um papai e uma mamãe. Tá? Uma mother e um father. E aqui embaixo, ó. No quadrinho do meio tem a palavra me, que significa me, eu, você. Então, aqui você vai colar a sua foto, tá bom? No quadradinho do meio, né? Aqui, ó, da coluna de baixo, no quadradinho do meio, você vai colar a sua foto, tá bom? Se não achar a sua foto, pode desenhar você aqui também. E dos lados, ó, nos quadradinhos dos lados, é espaço pra você colar a foto ou figuras, né? Dos seus brothers e das suas sisters, né? Se você tiver brother, você vai colar a foto do seu brother, aqui desse lado, ó. E se você tiver sister, você bota desse lado, tá bom? Certo? Tia, eu não tenho sister, só tenho brother. Então, bota só do brother. Tia, eu não tenho brother, só tenho sister. Então, coloca aqui na sister, tá bom? Lembrando que se você não achar a foto de todo mundo, você pode desenhar ou recortar das revistas figuras que representem os membros da família, tá bom? O importante é colar cada um no cantinho correto, cada um na sua posição certa, tá bom? Embaixo de cada quadradinho tem o nome, tá? Pra te ajudar a saber onde você deve colocar a foto, a figura, né? Ou desenho de cada membro da family, ok? Depois, você vai fazer a página 123, tá? A página 123 é sobre a unidade 9. Lá na unidade 9, no começo do nosso livro, a gente estudou a unidade Let's Make a Fruit Salad. Vamos fazer uma salada de frutas. Essa unidade era sobre as frutas, né? Por isso que essa tarefa tem as frutinhas aqui. Porque é sobre esse conteúdo das frutas, tá bom? Então, o que você vai fazer? Na primeira questão, diz assim. Write the names of the fruits. Escreva o nome dessas frutinhas. Você vai escrever o nome da maçã, da banana, da laranja e da pera em inglês, tá bom? Tia, eu não lembro. É só voltar as páginas do livro que tem lá o nome de todas essas frutinhas em inglês, tá bom? Que no caso aqui é a apple, banana, orange e pear, ok? Segunda questão. Na segunda questão, diz assim. Count the apples and write. Você vai contar quantas maçãs tem e escrever embaixo o nome do número, tá? Então, por exemplo, nessa primeira foto tem One, two, three, four, five. Five apples. Então, o que você vai fazer? Vai escrever aqui a palavrinha five. F-I-V-E. Na segunda foto, nós temos a figura de two apples. One, two. Então, você vai escrever aqui a palavrinha two. T-W-O. Na outra foto, nós temos aqui three apples. One, two, three. Então, você vai escrever a palavrinha three, ok? Agora, a terceira questão quer saber se você conhece essas frutas. Olha só, diz assim. Do you know these fruits? Você conhece essas frutas? Write their names. Escreva o nome delas. Essa frutinha aqui, ó. Que nós chamamos em português de carambola. Em inglês, ela é chamada de star fruit. Star fruit. Por quê? Porque ela tem o formato de uma estrela quando é cortada, tá vendo, ó? E estrela, em inglês, é chamada de star. S-T-A-R. Star. Então, no inglês, essa frutinha é chamada de star fruit. Star fruit. Tá bom? Star fruit. E o segundo é o morango, que nós chamamos de strawberry, né? Strawberry. Esse vocês já sabem, né? Então, são essas duas páginas, trabalhando a family, os membros da family, e as fruits, ok? Para nós fazermos hoje, tá? Espero que você participe, realize aí sua atividade com bastante capricho. E, em breve, nós estaremos continuando os outros conteúdos, conteúdos novos do nosso livrinho, tá bom? E a tia, em breve, vai estar corrigindo também essa atividade, tá bom? Dos membros da family e das fruits. Ok, meus amores? Essa vem a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido, relembrado as palavrinhas, tá bom? Um beijão da tia, Jéssica. E bye-bye.